E aí minha gente, muito boa noite pra todo mundo, deixa eu baixar essa música aqui pra não atrapalhar e também não tombarem a live né, como foi da última vez, a gente fez aqui a live inteira e depois o Instagram tirou por causa de uma música que tinha tocado, então hoje eu vou deixar a música bem baixinho tá e ter certeza que são aí músicas que não vão dar problema de direito autoral tá eu vou fazer uma maquiagem hoje, eu tava pensando sobre essas lives que eu venho fazendo de make e eu pensei em fazer makes bem simples nessas lives pra que vocês possam tá reproduzindo elas e também me marcando e mostrando também, interagindo mais sabe, até mesmo com coisas que dê pra fazer em casa com maquiagens mais simples tá, aqui eu vou usar pigmentos mas por exemplo onde eu usar o vermelho se você tiver um batom vermelho você já pode tá usando, onde eu vou usar o preto se você tiver um delineador você já pode tá usando, sempre usar os materiais que você tenha ao alcance, tá bom? Então eu vou pegar a maquiagem aqui, enquanto isso a gente vai conversando porque eu vou fazer a mesma make que eu postei aqui no Reels agora há pouco, eu acabei de postar essa maquiagem no Reels e ela é uma maquiagem bem simples e aí eu queria fazer ela pra ensinar pra vocês bem o passo a passo eu queria, se alguém quiser reproduzir, me marcar, tá? eu vou tá repostando nos meus stories, eu acho bem legal isso, tá certo? bom, é uma maquiagem fácil, tá? não é uma maquiagem difícil e é por isso mesmo que eu vou fazer ela eu vou começar com um pigmento vermelho, tá? você vai ver que a gente vai usar pouca coisa, eu acho que vai dar umas meia hora de live só, tá? e aí no final, eu respondo perguntas, se vocês quiserem deixar pergunta aqui na caixinha, tá? pode deixar a pergunta aí que aí eu respondo mais pro final da live ou até mesmo aqui, se eu olhar e tudo mais aí eu posso tá fazendo, ok? ai gente, eu esqueci a minha água peraí que eu vou pedir pro Gabriel pegar pra mim ô Gá, pega um copo de água pra mim, da torneira mesmo não pra mim molhar aqui o pigmento cada dia eu esqueço de uma coisa mas isso é normal é muita coisa que a gente tem que lembrar antes de fazer, né? eu sempre procuro deixar os meus equipamentos preparados sempre separar todos os pigmentos que eu vou usar e os pincéis, que é uma coisa que facilita muito o serviço no começo eu deixava pra ir pegando tudo e fazia uma bagunça assim, eu terminava a maquiagem e tinha tudo o que eu precisava o que eu não precisava e tudo mais obrigado aí chegou a água então hoje em dia eu já separo tudo bonitinho e aí depois na hora de guardar fica até mais fácil bom tem uma toalha aqui no chão essa camiseta aqui, ó ela é um cropped nossa, isso daqui é muito bom no calor meu não dá aqui já tá quente hoje aí ainda mais na frente dessa luz aqui, né? porque aqui eu tenho que fechar a janela pra não entrar mosquito e fechar o quarto inteiro e ficar com essa luz na minha cara então eu ia imaginar o calor mas tudo bem como a make de hoje vai ser mais rápida vai ser mais fácil deixa eu ver aqui ai, meu espelho tá logo ali, ó pera aí não deu tempo de ninguém sair, hein? eu já vou correndo porque às vezes você levanta pra pegar o negócio por um segundo aí na volta é dez pessoas saiu não faça um scoop, gente por favor é... eu pegar aqui o pigmento vermelho aí, gente nesse calor, olha tá complicado, viu? se a quarentena já tava difícil, cara nesse calor fica ainda mais vou ser bem sincero com vocês, viu? ai fora que também é... bate um desespero porque parece que o tempo passa e nada tá mudando, cara e às vezes eu me desespero um pouco pensando nisso, tá? mas a gente tem que ter paciência, né? a vida é assim mesmo as coisas mudam de uma hora pra outra não adianta querer controlar essas mudanças que isso é impossível o jeito é se adaptar da melhor forma, né? sem negar tudo que tá acontecendo, né? então ainda procuro ser um tanto otimista porque é o que me resta, né? e lendo bastante também eu queria saber o que vocês estão fazendo aí na quarentena se vocês quiserem me mandar aqui pode mandar que eu vou dar uma bizoiadinha aqui aí eu vou ler o que vocês estão falando, tá? mas... eu tô lendo bastante ainda mais essa semana, assim quando eu tava montando o curso as aulas, editando, tudo eu fiquei mais ou menos um mês, né? montando o curso de maquiagem que tá saindo lá no YouTube toda semana e aí eu parei um pouco de ler nesse um mês, né? porque antes eu tava lendo bastante também e nossa, já senti maior falta já, faz muita falta porque não dá pra você ficar o dia inteiro é... olhando pro teto não dá pra você ficar o dia inteiro olhando pra parede porque sair não dá, né? então... a gente encontra um jeito de fazer as coisas, né? e ler foi, tipo, o meu escape porque me faz muito, muito, muito bem eu já li uns 5 livros nessa quarentena o que ainda é pouco, né? mas é que eu gosto de ler com mais calma eu gosto de sair devorando, assim eu gosto de aproveitar bem os livros que eu tô lendo vamos ver se você ouvi falar alguma coisa aqui do que tá fazendo na quarentena vocês podem mandar, tá? pode conversar comigo que eu vou ler revezando entre um livro de colorometria da Nath Theodoro jogando Free Fire ai, que legal que você tá estudando eu também tô jogando eu gosto bastante de jogar o jogo da cobrinha sabe aquele que você vai comer nas outras cobras que elas não podem bater em você, gente? nossa se deixar, eu fico o dia inteiro jogando esse jogo por isso que eu entro, assim, só umas duas vezes três vezes por dia, assim bem... quando eu vejo que eu não tô fazendo nada mesmo e ainda tô no meu horário, sabe? ai, eu amo jogar aquele jogo da cobrinha é... mas que bom que tem bastante gente se reinventando nessa quarentena, né? eu descobri bastante coisa sobre mim nossa, eu não sei o que seria de mim se não fosse todo esse isolamento sabe? porque eu já me vi transformando tantas vezes desde o começo até agora e pode ser que eu venha me transformar muito mais, sabe? e isso... é bem agradável porque é o que a gente tava falando, né? não tem como querer lutar contra o que tá acontecendo ou você aceita e se transforma junto com tudo isso, né? e a vida é essa transformação ou você fica parado no tempo, né? tantas pessoas que a gente vê que parece que trava no tempo, né? a pessoa não vai pra trás não vai pra frente os anos passam as opiniões continuam as mesmas os comportamentos continuam os mesmos é só isso que eu quero evitar, sabe? fugir da mesmice que enquanto ele estiver vivo, né? ainda dá pra se transformar ainda ó, tá começando vamos lá agora eu vou interagir aqui com os comentários o Sioa falou é interessante perceber que nós, humanos orgulhosos não temos controle de nada é exatamente isso porque na verdade todo esse orgulho toda essa ideia que a gente cria sobre a gente mesmo é uma mentira pra negar a vida, no fundo, né? toda essa arrogância toda essa prepotência em relação ao mundo, né? como se o mundo estivesse fora da gente como se fosse possível negar a vida negar o mundo, né? aí é essa coisa que não tem como você fugir da vida, né? você tá na vida então por que querer controlar algo que faz parte de você sempre foi seu sempre esteve com você, né? não tem porquê essa ideia egoísta assim isso é coisa tão pequena tão pequena e tipo, não leva a gente muito longe, né? leva a gente só até a segunda parte mas o pior é que não é todo mundo que é inteligente o suficiente pra perceber isso tem pessoas que insistem o resto da vida boa noite, Paula o Victor Tim disse que na quarentena está realizando alguns projetos como ator ai, muito legal eu também fiz vários projetos tanto o projeto do curso agora esse projeto das lives também tudo são projetos que a gente está botando pra frente, né? vamos todo mundo fazer isso também a Jimmy Yu que perguntou qual produtos que eu mais gosto de usar em relação à maquiagem assim, todas essas cores esses pigmentos que vocês estão vendo eu usar são pigmentos da Slug tá? e também quando eu faço tipo maquiagem essa efex que vai aquela massa o sangue, sabe? é dessa marca também que eu uso, tá? é também da Slug ó, essa maquiagem eu não vou falar o que eu estou fazendo porque como vocês estão vendo é coisa muito simples, né? eu peguei o preto eu peguei o branco passei embaixo do olho aqui nessa bolsa aqui pra baixo vermelho, né? agora eu fiz uma linhazinha com o preto aqui, ó e aí eu vou dar uma leve esfumadinha nas bordas porque eu preciso ter uma profundidade nesse olho qualquer coisa se eu achar que ficou muito ficou muito preto só vem com o branco por cima já misturando mais, sabe? e vou criando aí camadas e ver um degradê legal assim do preto e do branco tá? pra dar um bom efeito é... ah, no vídeo do Reels eu comecei pelo branco? não então na verdade essa ordem não muda muito aqui tá vendo? por quê? porque o branco ele vai só nessa parte de baixo do olho aqui mesmo então tanto desde que você não passe o vermelho por baixo daqui da área que é o branco, né? tanto você fazendo o branco primeiro ou o vermelho primeiro não tem diferença, tá? vai pelo que for mais fácil pra você tá? desde que você obedeça aqui os espaços tudo certinho de cada um que se não se você passar o vermelho por baixo do branco é... pode ser que misture e vire um rosa isso não é interessante pra olho, tá? então eu aconselho você a realmente passar o branco antes e depois o vermelho mas como é que eu já sabia bem o que eu queria a região certinho daí não teve problema não o Silvan falou nós podemos morrer mas a natureza vai continuar é... realmente, né? é... nada se perde pela morte e a verdade as pessoas elas têm uma ilusão muito superficial de que o fim da humanidade é o fim do mundo sabe? de que o... o fim de um ser tipo, cada pessoa acha que o próprio fim vai ser o fim de tudo sabe? isso é muito egoísta isso é muito mentiroso sabe? como que você não sabe nem qual foi o começo como que você quer saber qual vai ser o fim? claro, existem pessoas que escolham acreditar em teorias de começo em mitos de começo mas isso é uma escolha não existe nada realmente comprovado de como tudo começou então por que se antecipar tanto pelo fim, né? o ser humano ele quer o fim das coisas ele quer a morte mas ele não aceita que ele quer a morte sabe? mas a morte não é algo ruim não nem pelo contrário faz parte, né? a vida e a morte elas não de mãos dadas o problema é querer a morte que é algo natural a morte das coisas das coisas que estão na gente do que está em volta do que está dentro e não aceitar isso, sabe? aí a gente começa a travar uma guerra sem fim dentro da gente, né? o Vitor disse que está estudando bastante sobre teatro, né? estudando aí sobre audiovisual mergulhando na dramaturgia eu acho muito legal isso a gente tem que fazer muito isso, gente porque ficar o dia inteiro ainda mais nessa situação de quarentena rodando Instagram ninguém merece por favor, gente de verdade tantos cursos para se fazer no YouTube gratuitos sabe? vai estudar o inglês ou uma horinha por dia que seja, cara isso já vai fazer muita diferença você já vai sair da quarentena falando um idioma a mais do que quando você entrou entendeu? tem que pensar por esse lado eu vou começar a estudar japonês o Gabriel o Gabriel está estudando japonês e eu vou começar a estudar com ele também porque eu não quero ficar perdendo tempo não né? enquanto tem essa quarentena impedindo a gente de sair e fazer qualquer coisa vamos usar o máximo desse tempo, né? eu estou caprichando bem aqui nos detalhes desse olho porque como a gente está conversando vamos lá Marcos falou assim amor de pequenos atos sobrevive mais que um amor de grandes promessas é que eu não sei muito bem o que você quer dizer com o amor de grandes promessas né? porque existem promessas que afirmam a vida que afirmam as coisas né? da forma como são e existem promessas que simplesmente são pra negar a realidade né? então o amor de uma promessa que nega a realidade na verdade não é nem amor e nem promessa mas uma promessa boa e afirmativa é tão válida né? quanto um ato é um ato também é uma interferência né? isso agora eu vou começar a fazer em volta já gente porque se eu ficar falando falando eu vou enrolar muito eu queria fazer meia hora essa live mas tem problema eu vou começar a fazer os lives mais assim também porque eu adoro falar então como ultimamente eu só posto vídeos de e-mail só fotos de e-mail fica mais difícil esse contato entre a gente né? eu vou fazer aqui ó é o maquia e fala igual a a Bianca de la Fence faz como aqui fala e ela fala coisas muito inteligentes eu adoro a Gi me perguntou meu como que se faz para a massa da Slug não sair do rosto porque sempre quando eu faço ele craquela e sai tá? você precisa cobrir com látex tá? não dá para você sair com a maquiagem ela não vai ter durabilidade essas maquiagens assim da Slug tá? se você não é passar o látex por cima então tem que ter a cobertura de látex porque é ele que vai manter a maquiagem no lugar tá? com látex aí você pode ficar várias horas que não desgruda tá? a massa da Slug ela é muito muito boa ó eu fiz um rosinha aqui misturando bege claro e o vermelho para mim passar em volta do do olho ó você vai entender aqui eu já continuo respondendo as perguntas tá? deixa eu só fazer esse detalhe ó você vai ver que o rosa ele vai ser esse aqui essa parte do olho aqui ó que é o linha d'água isso linha d'água pode fazer uma linhona d'água lá que tá esticado né? vou clarear mais um pouquinho vocês vão reparar também que cada dia eu tô com a iluminação de um jeito diferente porque eu tô testando bastante aqui a iluminação ver como fica melhor o Sila falou uma coisa muito importante aqui ó ele falou assim foi bom pra conhe... falando da quarentena né? foi bom pra conhecer quem é quem fiz uma filtragem em todo mundo vendo as suas atitudes dentro desse momento tão delicado né? é... assim qual é a minha visão? eu concordo a gente tem o direito né? de fazer esses filtros e de analisar os momentos né? da nossa própria vida e como as coisas vão acontecendo né? a gente não tem a necessidade nenhuma de julgar as pessoas até porque todo mundo é adulto né? a maioria pelo menos as pessoas da minha avó eu até acredito que a sua também e cada um sabe das próprias escolhas né? então assim eu também não sou uma pessoa que maltrata alguém ou que vou ficar jogando na cara até porque ó em volta já tem todas as notícias todo mundo sabe tá todo mundo vendo então fecha os olhos quem quer e por que quer né? então pra mim também serviu de filtro porque nesse momento não dá gente não tem como né? a gente sabe que é impossível se fazer de cego né? mesmo tem pessoas que insistam então tipo eu não vou ser uma dessas pessoas sabe? isso eu tenho claro que eu não quero entendeu? então pra mim também foi muito bom pra fazer um filtro até porque a vida é assim né? a gente muda muito muito fácil muito rápido é insensável né? tudo muito provisório pode passar um pouquinho desse branco desse rosinha que eu passei em volta no meio a gente a gente tem que se adaptar a essa provisoria essa provisoria idade né? não fingir que eu não existe né? é bom dar uma miradinha no meio tá vendo? eu posso vir com o vermelho forte agora em volta ai gente não tá despejado não não foi dessa vez o Angelo falou um dia você pode mostrar a sua estrutura para a live luz, apoio onde deixa as mates com certeza Angelo ótima ideia é vou só esperar a galera engajar mais porque como eu comecei as lives dessa semana então eu tô esperando o pessoal engajar mais sabe? eu quero saber quem são as pessoas que estão no meu perfil que realmente gostam desse conteúdo que realmente querem assistir que eu sei que não é todo mundo entendeu? então eu tô esperando essas pessoas verem sabe? tipo chegar pra essas pessoas pra daí sim aí a gente começa eu mostro tudo pra vocês é eu tô passando o vermelho forte aqui em volta pra realçar tá? e como eu passei o rosa é isso é isso você já falou você já falou que aprendeu a aceitar que nada é permanente tudo é passageiro né e na verdade tipo vou ser bem sincero assim na minha ideia assim na minha cabeça sofrer é simplesmente querer que as coisas permaneçam não existe outro sentido pra sofrer sabe claro tipo de forma psicológica sabe a gente sofre por antecipação por querer ter o controle a gente sofre por não poder mudar o passado a gente sofre por não saber como as coisas vão ser né sempre uma vontade de querer controlar as coisas né que vem esse sofrimento todo isso é interessante é legal analisar fazer essa análise né por esse lado eu acho extremamente válido dor todo mundo sente né chorar todo mundo chora isso é natural mas agora tipo sofrer porque você quer por conta das suas escolhas aí é outro assunto olha se o An tá estudando se tá estudando japonês também caramba aqui da hora depois a gente conversa então sobre isso dos idiomas oi 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 Eu te marquei, eu... ... 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 Gabriel, você vai ter que ser um pouco mais específico na sua pergunta. Porque essa sua pergunta é muito abrangente, velho. Gente, eu não tô nem entendendo o que vocês estão falando aqui nos comentários. Eu tô um pouco perdido, sério. Agora eu acabei de perceber que... Acho que eu pulei alguma parte aqui que eu não tô conseguindo acompanhar. Ai, meu Deus. Pronto, cheguei no final. Daqui pra frente, quem quiser mandar aí pergunta, continuar falando, agora vai subir certinho aqui pra... ... Ó, vou pegar agora o bege médio, tá? E vou fazer o sombreado aqui em volta, ó. Ai, gente, deixa eu falar. Se vocês verem em pessoa, às vezes pode rolar. Porque como eu vou começar a fazer a live sempre, vai rolar de ter uma galera meio mesquinha entrando aqui, sabe? O que que a gente vai fazer? Eu já vou combinar com vocês. A gente vai ignorar. Por quê? A gente não vai dar palco, a gente não vai dar... Porque essas pessoas, elas querem chamar atenção, entendeu? Então, a gente simplesmente não dá atenção que elas querem e elas vão embora. Elas têm que entender que aqui não é o lugar de negócio. Se quer ser burro, tem a internet inteira aí pra ser burro, então vai ser burro pra lá. Se quer ser limitado, também é um direito seu. Quem sou eu pra... Olha, gente, eu tô suando. Nossa, tô com muito calor, velho. Essa luz tá bem na minha cara. Eu vou afastar um pouco aqui, porque senão... Eu vou ter que chegar pra trás, ó. Porque senão, meu, eu vou passar. Nossa, gente, tá muito calor. Então, como eu tava falando, gente, tem que ignorar essas pessoas. Deixa, não precisa falar de bater. Nem quero que me defenda, eu não quero que fale nada, tá? Porque essas pessoas se infiltram em certos lugares, porque acham que a gente vai rebater e vai dar espaço, entendeu? Mas aqui não vai rolar. É o que eu falei, gente. Já tem... Nossa, só se abrir o Twitter, abrir as publicações, vocês vão ver o quanto as pessoas estão mesquinhas ultimamente, sabe? E eu não tenho medo de falar isso, não, sabe por quê? Porque é a verdade. As pessoas são muito mesquinhas, muito limitadas e muito pequenas, sabe? Então, o silêncio, nessa hora, ele canta. Sabe? Porque inteligência, muitas vezes, também é você saber ficar quieto, sabe? Porque você vai... Por mais que você fale, por mais que você fale coisas verdadeiras, você vai estar falando com o corpo morto. Porque essas pessoas, elas estão mortas por dentro. As pessoas que estão sendo no ódio, elas estão mortas por dentro. Então, essa que é a realidade. E você vai ficar falando que tem que convencer um cadáver? Não vai, né? Pelo menos eu não vou. Então, aqui, não tem pelo que a gente brigar, tá? Tudo já é nosso. E deixe eles achando que alguma coisa ainda é deles. Deixa achar. Tem gente que, só pelo que fala, você já sente o fedor da alma das pessoas, que é verdade. A gente tá podre por dentro, gente. A gente tem que se cuidar muito, 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 muito. Então, pronto. Eu não vou mais falar sobre isso, tá? Nas lives futuras. Porque eu já falei, vocês já sabem, então, que se acontecer esse tipo de situação, é só ignorar. Olha, eu vou marcar bem forte aqui embaixo, ó. Nossa, gente, hoje tá mais calor. Eu preciso arrumar um ventilador pra colocar aqui pra mim, sabia? Porque senão... Nossa, eu vou morrer nessas lives aqui, ó. Porque essa luz, ela é muito forte. Essa iluminação... E hoje ainda tá mais quente que um... Ó. Vamos ver o que vocês estão falando. Bronzeamento artificial. Ai, meu Deus. Ó, aqui eu ainda vou dar uma esfumadinha melhor, tá vendo? Porque eu acho que esse preto tá um pouco mais complicado. É, Silvio. É, Silvio. Na verdade... Eu vou falar por mim, tá? O que você acredita, o que você acredita e tudo mais. Você falou que... Que dá compaixão, né? Para as pessoas assim. É aquilo que eu falei, né? Tem gente que tá morta por dentro. Você vai ter compaixão de cadáver. É tipo isso. A pessoa, ela faz as escolhas dela. As pessoas, elas escolhem ser escrotas. Entendeu? As pessoas sabem o que é escroto. O que é escrotice. Elas escolhem. Então, você não tem que dar compaixão não. Você tem que dar o seu desprezo mesmo. Tem que... Tipo assim... Lógico. Você não vai... Você não precisa se desgastar, né? Vai, sabe? Simplesmente o olhar, sabe? Simplesmente por você ver... Só o jeito que a pessoa tá se expressando... O desprezo, ele já é automático. Porque... É... A gente é como espelho, né? Então assim... Ai, a pessoa tá me desprezando. Vou lá lamber ela. Não, gente. Tem que ser espelho também. A gente tem que saber ser espelho, né? Com certeza. Oi, 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 oi! Ai, gente. Passei a toalha noz aqui, ó. Agora dá vontade de espirrar. Um espelhinho de gato aqui, meu. Do meu gato. Ó, tá chegando, hein? Aqui eu vou dar uma... Preciso de água. Se você perceber aonde eu acho que fica muito grosseiro, eu só passo uma água pra dar uma esfumada. Eu pensei em colocar, tipo, umas linhas assim, ó. Puxando pra baixo. Eu vou fazer isso. Que vai ficar legal. Obrigado, gente. Que bom que vocês estão gostando. Então, a gente pode fazer o que vocês quiserem, tá? Um conselho. É sério, gente. Eu sou muito bom com conselhos. Se vocês quiserem me pedir um conselho, esse é o momento exato. Só que vai todo mundo ver o que você tá pedindo, né? Então, se você não ligar pra isso, é só ficar à vontade. Eu vou fazer aquilo que eu disse, tá? Eu vou fazer dois pra ver como que fica. Porque se você for ver, na outra maquiagem que eu fiz, se eu não me engano, eu não fiz isso. Vem aí a terapia. Não, mas eu acho que não é isso. Hoje em dia as pessoas ignoram tanto as coisas que tem coisas óbvias. que precisam ser reforçadas, sabe? Sabe, eu vejo muito excesso de passação de pano, às vezes muito excesso de compaixão, igual... Você já tinha falado de compaixão, né? A gente tem que deixar as pessoas, tipo, sofrer e ter a consequência dos próprios atos, sabe? Querer interferir nisso é cruel. E é por isso que hoje em dia tem tanta gente escrota, porque tem muita gente pra passar o pano. Pra falar, ah, é assim mesmo, é normal, não sei o quê. Sabe que não é bem por aí, né? Então, tipo assim, quando você vê alguém sendo escroto, ainda mais em questões básicas, sabe, de respeito, você tem que entender que não é porque aquela pessoa, ah, a pessoa não sabe, mas ela não entende, mas a realidade dela não é assim, não. Quem é escroto é escroto porque quer, tá? Porque o respeito é básico, é básico. Você respeita o espaço que você anda, você tem que respeitar as pessoas à sua volta, isso em qualquer cultura, em qualquer lugar, tá? Não importa, entendeu? Porque senão a gente se mata igual um bicho, né? Então, se você vê que a pessoa já pula o básico que é o respeito, já não espere nada. É um babaca mesmo. E a gente não tem que ter dó. Porque senão a gente tá acabando nossa própria cova junto. Que Deus me livre de passar por isso, né? Não, gente, tem que deixar as pessoas ouvir mesmo a verdade, né? Sobre as posições erradas que elas tomam. Lógico, não vai ser eu que vou falar. Até porque não são pessoas, a maioria das vezes, que são do meu ciclo. Mas se forem pessoas do meu ciclo, eu falo. Sabe quando você vê um amigo seu sendo escroto, sendo babaca, tem que falar. Não fica quieto, não acha engraçado, sabe? Que senão você tá sendo conivente com isso. Ou então se retire de uma vez da vida da pessoa, sabe? Porque tem gente também que é escrota e não quer ser diferente, não. Eu já passei por isso, já conheci gente escrota. Eu falava, eu falava, mas a pessoa gostava de ser escrota, sabe? Aí o único jeito mesmo é deixar a vida separar, né? Vamos ver aqui, gente. E se vocês mandaram alguma pergunta, eu já vi que alguém mandou. Vamos lá. O Carlos perguntou de que personagem é? Carlos, meu amigo, não é nenhum personagem. É só meus olhos levados abaixo. Acá. Mira. Assim. Deu pra entender? Compreendeu? Que meu espanha tá muito enferrujado. Sério, Arthur. Eu vou querer ver a maquiagem que você fez inspirada em mim. Jeff, o que fazer quando você vê que a pessoa tá te fazendo mal, mas você acabou se acostumando com ela? Então, se a pessoa tá te fazendo mal, mas você não quer sair de perto dela, que você tá acostumado com ela, você tem que ver o quanto você tá disposto a abrir mão por você mesmo, né? Porque também é um direito seu ficar aguentando o que você quiser aguentar. Não vou falar que, ai, tá errado. Não. Não tá errado nem certo. Cada um faz o que quer. Só que você tá disposto a perder seu sono por causa de alguém? Se tá, então vai em frente. Se essa é a sua vontade, mas agora se você não quer passar por isso, se você quer evitar desgaste, se você quer evitar coisas que só vão te colocar pra trás, é hora de realmente rever e chutar pra longe qualquer coisa que esteja te atrapalhando, né? Até porque não tem motivo nenhum pra você ficar mantendo coisas que te atrapalham na sua vida. A gente tem zona de conforto, todo mundo tem, e não tá errado ter zona de conforto. O problema é quando a tua zona de conforto não te deixa ir adiante, né? Aí sim, aí você tem um problema. Não você, tipo assim, não que você seja problemático, aí vocês não entenderam, né? Tipo assim, isso vai acabar se tornando um problema pra você lá na frente, né? Com certeza. E eu amo evitar o desgaste. Igual o Jaiminho falava no Chaves, sabe? Ah, eu vou evitar a fadiga. Cara, evitar a fadiga. Essa é a frase. Essa vai ser a frase da live de hoje. Evitem a fadiga, velho. De verdade. Sabe? Porque às vezes a gente se esforça tanto por coisa que não vale metade do esforço. E é aquilo. A gente perde tempo. Tem muita gente perdendo tempo aí, ó. Quarentena. Melhor oportunidade pra você estar estudando. Vai aprender um idioma. Vai aprender alguma coisa. Vai estudar, não importa o que for, entendeu? E sai dessas... Dessas neuroses aí de macho, de... De tudo. E vai investir em você, velho. Pelo amor de Deus. O mundo precisa ser diferente. Não dá mais pra continuar a mesma bosta, por favor. Vamos lá. Muito obrigado, meu amor. Tem gente perguntando como eu consegui fazer isso. Eu acho que vocês estão falando disso daí de ser feito. Então. Eu vou deixar esse vídeo salto, tá? É... Eu vou deixar... Ele salva e vocês vão poder ver desde o começo essa live pra ver como eu fiz. Sempre vai ter live aqui. O Jeff. Não quero assumir pra mim mesmo que estou em relacionamento abusivo por amar a pessoa. Aff. Amigo. Você já parou pra pensar o que é amar pra você? Porque às vezes a gente acha que as palavras elas têm um sentido fixo. Mas as palavras não têm um sentido fixo. As palavras elas não estão acima da gente. Aí foram seres humanos que inventaram as palavras. Tá? Então, quando você fala amor, é você que dá o sentido pra o que você tá dizendo. E se essa palavra tá te fazendo sofrer, talvez seja o momento de rever o sentido que você tá dando pro amor na sua vida. Porque se o seu amor te faz ficar preso num relacionamento abusivo, talvez você deve se chamar esse amor de outra coisa. E não de amor, né? A gente tem que lavar algumas palavras que ultimamente são muito desgastadas no cotidiano, né? Como a palavra amor, que é uma das mais desgastadas, né? Suja, encardida. Tadinha, coitadinha. Todo mundo fala de amor e o sentido se esvai, sabe? Tipo, não tem. Então, essa coisa de, ai, mas eu amo, mas eu amo, isso daí é invenção. Por exemplo, não, lógico, existem pessoas que amam. Calma, calma, é melhor explicar melhor o que eu tô querendo dizer. Nada te prende. Um sentimento não te prende. Entendeu? É você que se convence de que aquilo tá te mantendo no lugar. Porque é você que quer ficar no lugar. Mas a vida, ela continua se transformando e mudando e indo pra frente. A pandemia é a prova disso tudo. Nada tá instável. E aí você precisa que você faça essa mudança. Essa transformação. Lógico. Isso vai acarretar, vai se acarretando mediante muitos fatores, né? Eu tô falando de uma forma que é muito, muito, muito superficial. E eu tenho a noção disso. E também não sou o dono da verdade, tá? Tô falando pra você terminar ou algo do tipo. Não. Você que tem que decidir isso, é você que tem que saber o que você quer. Mas é como você falou, eu amo, mas eu tô num relacionamento abusivo. Sabe? Se o amor tá te fazendo sofrer, talvez não seja amor, entendeu? Ou talvez o amor não seja o que você achou que fosse, tipo... As palavras, é a gente que dá o sentido pra elas, tá? Então, tipo, não se limite a isso, sabe? Tipo, ai, mas eu não vou largar porque eu amo. Isso só tá no discurso, entendeu? Essa coisa de, ai, mas eu amo, não sei o quê. Isso é o jeito que a gente usa pra se comunicar. Mas na vida mesmo, na pele, no jeito que a gente sente, a gente não precisa de palavras pra sentir. É tudo diferente, entendeu? Então, se você tá sentindo que algo tá te fazendo mal, e você tá vendo, e você tá colocando o amor lado a lado com isso, o seu sentimento de amor, talvez isso seja um pouco perigoso e arriscado, né? É porque... Quais associações, então, você pode fazer daí pra frente, né? Obrigado, gente. Que agonia, eu adoro quando eu faço uma maquiagem, uma maquiagem bem bizarra. E as pessoas dizem, ai, que horror, que agonia, tá horrível. E isso é o melhor do que eu vou fazer uma maquiagem. E você fala, tá horrível, no sentido de medo, sabe? Sentido de groteza. Isso é maravilhoso quando você fala, uma maquiagem. Todos pra mim, eu adoro. Se vocês verem alguma coisa que dá pra melhorar aqui, vocês podem ir me falando. Ai, gente, hoje o papo tá tão gostoso. Antes de fazer essa live, eu tava meio assim, sabe? Porque eu tava meio cansado, assim. Eu falei, ai, vou levantar e vou fazer a live. Porque eu sempre melhoro depois que eu faço. É, quando eu me sinto meio cansado, assim. A gente acabou de fazer uns exercícios. Sabe quando você ainda tá com o corpo assim, tipo, Você não consegue nem pensar em nada. Tanto que você cansou. Eu falo assim, mas eu falei, ah, não. Vai ser da hora. E tá saindo realmente, ó. Tá saindo tudo essa live. Ó, coloquei um pouquinho mais de preto aqui em volta do olho. Porque eu vou deixar um pouquinho mais escuro ali, tá? Mas eu não vou trazer pra baixo. E aí eu vou trazer... Ó, o... O Jeff adorou os conselhos, gente. Tá vendo? O primeiro paciente aqui, ó, da clínica das nossas lives. Já saiu muito satisfeito. Então... Nossos amigos... Aprofundar mais do lado esquerdo. Ih, mas agora... Não sei se o lado esquerdo... Tá me vendo. Eu vou cortar esse... 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 Esse branco aqui, ó. Tá vendo aqui que tá bem fortinho? E aqui vai dar um efeito mais legal. Nossa, é muito bom eu fazer a maquiagem já ouvindo a opinião de vocês. Porque daí, ó, vocês vão falando aí... Eu já posso ir arrumando aqui, já. Ó, se eu arregaço o olho assim, ó... Fica bem real, né? Ô, meu pai... De nada, Jeff. Imagina, cara. Eu... Eu adoro conversar. Eu leio muito. E eu adoro ler também. Eu adoro dividir o que eu aprendo, sabe? Nos livros, assim. Isso é o que eu sou, sabe? Tipo, eu amo ler, amo. Nossa. E tem coisa, assim, que só entra na nossa cabeça mesmo quando a gente lê, sabe? E também tem autores muito específicos. Eu gosto muito do Nietzsche. Só que o Nietzsche... Ele é bem complicado, assim. Ele tem uma abordagem bem complicada. Ele é muito diferente de... De qualquer outro... Escritor ou filósofo. Não é pra qualquer pessoa, porque é barra pesada mesmo. Eu fiquei, na verdade, um ano antes estudando Nietzsche. Quem era o Nietzsche? Qual era o pensamento dele, sabe? Por pessoas que estudaram o Nietzsche e falavam sobre o Nietzsche. Pra depois eu pegar pra realmente ler um livro dele. E mesmo assim eu tive dificuldade. E até hoje eu tenho ainda de entender o que ele tá querendo dizer. Mas eu amo desafio. Ainda mais quando se trata de ler, assim, sabe? Então... É o que eu mais leio ultimamente é Nietzsche. E nossa! E eu comecei a ler na quarentena. Nietzsche. Que eu vim estudando desde o ano passado. E aí na quarentena eu comecei a ler de vez. E... Já me transformei em 30 vezes, assim. Meu pensamento, tudo. É bom. A gente tem que ler livros que provoquem transformações, né gente? Acho muito bom isso. Gente, tá ficando incrível, cara. Tô gostando muito, muito dessa maquiagem. Ah, então ó. Falaram que o lado... Esse lado aqui, ele tá um pouco mais pra cima. Gente, relaxa. Isso não tem problema, tá? Esses detalhes, assim... Eu não tô aqui pra fazer, tipo, perfeitamente igual. Tipo, é... Uma coisa... Completamente simétrica, até. Porque isso daria muito pro trabalho, sabe? E não tem porquê, assim ó. Isso já dá um grande efeito, assim. Desse jeito mesmo. Já fica... Desenhejado, velho. Ih, Jeff. Já... Eu vi o que você comentou aqui, ó. Você acredita que nem na academia eu posso fazer porque a pessoa fala que eu estou querendo ficar bonito pra ficar com outra pessoa? Deixa eu ver por onde eu vou começar. Calma, deixa eu pensar. Existem pessoas que não estão prontas nem pra viver consigo mesmo. E como que vão... Como que querem entrar num relacionamento com outra pessoa, sabe? É... Então, se você é um cara da hora, que você vê que você quer namorar, que você quer uma pessoa pra você, você vai ter que ter muita paciência. Você vai deixar a vida te mostrar a pessoa certa. É meio clichê falar assim, mas você vai ter que realmente, tipo, ter muita paciência. Porque a maioria das pessoas que querem namorar, na verdade, só não querem ficar sozinhas. Porque elas têm medo delas mesmas, sabe? As pessoas não querem, as pessoas evitam ficar sozinhas. Então... E você também tem que ver por que que eu quero namorar. Não pode ser por fugir de ficar sozinho, sabe? Jamais. Essa não pode ser sua motivação. Porque você sempre vai estar sozinho. Por mais que não pareça. Então, existem pessoas que não estão prontas, sabe? E igual você falou, todo esse proibicionismo ficar proibindo, tá ligado? A pessoa de fazer as coisas, de ir na academia, de não sei o quê. Não tá pronta, a pessoa não tá pronta. Não tá pronta e também não quer, sabe? Ela quer a ilusão do que é um relacionamento a dois, sabe? Porque isso é por ilusão, esse controle. Ninguém controla ninguém. Qualquer pessoa faz o que quer, na hora que quer. Na hora que tem vontade, ela dá o que faz. Então, vai mais querer ter problema sobre alguém do que... Realmente, ah, eu te amo, mas eu tenho a sua vida. Isso daí é desejo de posse. E ciúme. São duas coisas venenosas. Ah, mas você sabe deixar ser livre também, deve deixar ir. Tudo isso envolve. Agora, tudo que tem morrendo. Tudo que você estiver na sua mão e se quiser pra você, você vai morrer. Você vai se focar. Então, por favor, né, galera? Essa bebedoria aí na hora de escolher uma olhadinha, uma olhadinha, uma olhadinha. Ou então só fica pegando todo mundo, cara. Fica, aproveita a vida. Até aparecer alguém legal, alguém bacana. Alguém que se fale, pô, essa pessoa é gente boa e é com ela que eu quero dividir todo mundo. Entendeu? Eu também não quero alguém pra sempre, não. Porque a vida não... Tudo é provisório. Então, se você quiser alguém pra sempre, você vai se frustrar também. Você tem que querer a vida. Entendeu? Então, se a vida colocar isso no seu caminho, você vai querer isso. Se não colocar também, tá bom. Sempre tem alguma coisa pra gente viver. Sempre, 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 sempre. Ai, gente, peraí. Vamos aqui atrás, aqui, ó. Vou ver aqui. A gente tá aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Ah, não. Mas ficou bom, irmão. A Ana Maria Santos perguntou se eu prefiro ler ou escrever. Eu gosto muito, muito, muito de escrever e escrever a minha vida inteira desde muito novo. Mas eu prefiro ler, cara. Eu prefiro ler. Eu ainda não cheguei assim. Eu prefiro espetar momentos na minha vida, assim, sei lá lá, por uns 30, 40 anos. Em que eu quero escrever tipo... Quero só escrever, sabe? Mas ainda é o momento de eu ler e escrever muita coisa. Eu já tenho muito doido. Eu quero ler. A pilha ainda tá ali. A pilha ainda tá ali. O que vocês acham? O que vocês acham? Comenta aí. Olha só, o pessoal tá confundindo, hein? Tá achando que é real, hein? O legal é que eu tô pegando maquiagens, pantigas e refazendo, sabe? É... Pra ver a minha evolução, né? Porque a maioria são makes que eu fiz há um ano e meio atrás, há um ano. E, gente, eu só vou ver mesmo o quanto mudou depois que eu pego pra refazer, sabe? Tá me incomodando aqui um pouco ainda esse preto aqui, ó. Preciso misturar de melhor. Vamos lá. Vou pegar um pretinho aqui e vou melhorar. Alguém fez a pergunta aqui na clínica, né? Aí eu respondo, mas eu também quero que vocês respondam nos comentários, tá? Vamos lá, interajam entre vocês. Por favor. Que daí tem coisa que eu nem preciso falar. Se eu ver que alguém já falou, já? Eu também nem vou falar, tá? E aí eu realço o branco aqui no meio aqui, ó. Vou dar mais uma escurecidinha desse lado aqui também. Ah, e fora que além da maquiagem, os conselhos também vão ficar salvos na live, hein? Então, ó, é um prato cheio já. Pra você reassistir, assistir quantas vezes você quiser, fazer a make, mandar pra mim. Ó, vocês tão vendo que hoje eu tô fazendo bem devagarzinho, é por isso que eu já escolhi uma make mais simples. Pra mim fazer bem devagarzinho. Um pedaço de pigmento aqui, né? Eu escureço, aí eu vou lá e clareio tudo que eu escureci, né? Aí tudo bem. Gente, fazer olho, olho é difícil, porque olho ele tem que ser esférico. Acho que eu tenho que passar um pouco de preto embaixo, ó. Aí a gente vai aqui, a gente vai na tentativa e no erro. Porque essa maquiagem, ela já tá bem superior da que eu fiz da primeira vez, sabe? Mas eu quero melhorar o que eu puder aqui. Tudo que eu ver que dá pra mim melhorar, eu vou melhorar. E é o que eu vou fazer em todas as makes que vierem, as lives, vai ser assim. Gente, eu já tô praticamente finalizando, ó. O que mais que precisa? Vamos ver se alguém dá uma dica aí, se alguém tá vendo alguma coisa aí que às vezes eu não tô vendo. Olha, gente, tô suando aqui de novo, ó. Quente que tá? Tá quente aí também onde vocês moram? Pelo amor de Deus. Vou ver o que vocês estão falando. A minha idade eu tenho 21. Tá rolando uma queda. Não tá rolando uma queda. Gente, fala que eu tô aparecendo no Justin Bieber. Coitado do menino. Eu faço só uma maquiagem 10 e às vezes eu falo que eu tô aparecendo no Justin Bieber. Ai, meu Deus. Coitado. Tomara que ele não esteja assistindo. Olha só quando eu dou risada, os negócios vão pro lado, assim, ó. Ó, o efeito é praticamente esse, ó. Gente, eu amo luz e sombra, cara. Eu amo isso. Eu amo esse efeito. Eu amo ver, assim, o jeito que fica. Eu amo fazer. É muito da hora. Aconselho. Terapêutico também. O Siwa falando. Às vezes me perguntam o porquê de sempre estarmos nessa busca constante por alguém. Cara, pior que isso é verdade. É cultural. Não é que é cultural. É que, por exemplo, a gente precisa das pessoas. É legal. As pessoas precisam uma das outras. Precisam conviver em harmonia. A gente precisa do nosso vizinho, da nossa mãe. De qualquer outra pessoa, né? Que não seja nós mesmos, né? Só que o problema é que a gente confunde, muitas vezes, essa necessidade de comunidade com uma necessidade de preenchimento, sabe? E não é a mesma coisa. Não é porque você não tem ninguém à sua volta ou que divide a vida com você que você tá vazio. Não quer dizer isso. Quer dizer que você não tá integrado numa comunidade. Você não tem amigos, às vezes. Você não tem pessoas. Mas você não tá vazio. Você sempre tá cheio de você mesmo. De toda a tua própria complexidade, sabe? É mais uma confusão, sabe? Porque isso da gente querer alguém, sabe? Essa busca das pessoas é algo natural do ser humano. Só que a gente não pode confundir o querer alguém com querer alguém pra casar, com querer alguém pra namorar. Nós somos corpos e a gente afeta e é afetado pelo mundo. A gente tá num processo aí constante de afeto. Então, a gente atrai, a gente repele e a gente quer atrair pessoas e a gente também quer ser atraído, entendeu? Mas isso não precisa, necessariamente, configurar uma situação de dependência. Isso não quer dizer que você tem que entrar num relacionamento, que você precisa ser dependente de alguém, que você precisa se encaixar num modelo. Então, existe um jeito livre e autêntico de também querer as pessoas, sabe? De querer atrair e ser atraído, afetar e ser afetado pelas pessoas e por tudo que tá em volta. Então, é natural, né? A gente querer, sempre tá buscando algo, né? Mas a gente não pode confundir isso, esse algo, com alguém específico, sabe? É mais contato mesmo, é mais interação, é mais... Porque tantas pessoas que entram, às vezes, em relacionamento, em casamento e namoro e voltam a ser infelizes do jeito que era antes e continuam buscando outra coisa em outras pessoas. Sendo que, no fundo, nem a pessoa sabe o que ela quer, né? Na verdade, seria mais um desejo de dividir a vida, né? Tipo, de você ter alguém perto e você ser sincero, né? Às vezes, é saudade de sinceridade, né? Porque tem pessoas que crescem e não conseguem mais parar de mentir. Sabe, saudade de falar a verdade pra alguém? Isso também causa uma sensação de busca... Obrigado, Jimmy! Obrigado, gente! O Diego falou que ela tá chovendo muito aqui. Aí caiu uma chuvinha aqui, ó, para refrescar. O Alexandre falou que ela tá suave, gente. Aqui tá aqui, gente, ó. O senhor falou que você não tá caindo. Aí não, ela tá aqui também. Nossa! Aí, aí, gente... Porque... Porque... Cada vez dessa luz... Complicado, né? Sim! Essa lágrima vai ficar salva! Isso, gente! Quem precisar de um conselho, ó, só chegar aqui. Quem quiser dívida de make também, só chegar aqui. Que a gente faz um pacotão. Tudo pro bem do entretenimento da família brasileira, entendeu? Vou fazer... Nossa! Eu tô amando fazer as lives. Amando. Ontem eu só não fiz aqui porque eu fiz no YouTube. Mas já são aí quatro dias seguidos fazendo live. Por mim, eu faço amanhã, depois, depois, depois... E só nas lives, só. Porque é legal a gente ficar conversando ainda e ensino vocês. Mas eu também não posso deixar de fazer as makes pro feed, né? Tem que continuar. Gente, ó. Tem oito perguntas aqui. Eu vou ver o que são essas perguntas. Dependendo eu respondo, dependendo não. E eu já vou finalizar essa live daqui a pouco. Deixa eu primeiro ver quais são as perguntas. E aí, gente? Fala aí pra mim. Vocês gostaram mesmo? O que vocês acharam? Vocês reproduziriam? Qual foi? Deixa eu soltar um negócio aqui. Eu acabei de ver. Aqui eu passei mais um begezinho, ó. Pra melhorar nesse efeito de profundidade. Tá vendo? Esse efeito de que tá saltado, tá pra fora. O negócio. Ó, agora sim. Ali do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Vou dar uma fechadinha ali pra emendar no olho. Aí, gente. Ô, Letícia. A Letícia tá falando que faria essa maquiagem, mas ela não sabe fazer. Letícia. Eu acabei de ensinar. Essa live vai ficar salva aqui. Então você e qualquer outra pessoa que quiser ver também vai poder ver. Vamos lá. Vou dar umas dicas pra vocês. Meu, não tenho material, não tenho pigmento, não tenho nada. Você provavelmente tem um pincel na sua cara, tá? Um pincel de maquiagem, não sei. Aí você vai lá, sem sua mãe ver, ou sua tia, ou se você tem batons, assim. Coisas coloridas, de maquiagem normal mesmo. O que você usaria pra fazer essa maquiagem aqui? Você usaria simplesmente vermelho. Tá vendo? Um batom vermelho. Um batom você já consegue, tá? Esse mais claro aqui, ó. Você pode fazer tanto com base quanto com corretivo. Um corretivo mais claro no contorno da sua pele. O mais escuro. Aqui, ó. Você pode também usar um corretivo escuro. No caso, um contorno, tá? O preto. Você pode pegar o preto do delineador. Diluir bem em água, tá? Não, tipo assim. Você vai pegar o delineador e a hora que você for usar, você molha o pincel. Molha no delineador e deixa mais aguadinho. E aí você vai aplicando nos detalhes. O branco. Eu acho que o branco seria a única coisa que você... Ah, com uma sombra, por exemplo. Se você tem uma sombra branca aí que é bem pigmentada, você já consegue dar esse efeito. E a live tá aqui. O tutorial. Você vai ver o passo a passo. Ainda vai ver aí uns conselhos aí. Um rolê terapêutico, tudo. Que tem também nessa live aqui. E vai dar tudo certo. Depois me manda o resultado. Ou de dizer que eu quero saber como ficou sua maquiagem. também pra quem quiser, tá? Vamos ver. Vamos ver. Gente, tem gente que fala umas coisas, né? Eu não tô entendendo. Ó, tem algumas perguntas aqui. Ah, também são coisas básicas. São coisas que eu já fui respondendo ao longo da live, tá? Gente, é isso aí. Ó, esse é o resultado. Quem se engajar e quem se empenhar em fazer, me manda. E eu posso te dar dicas, eu posso ajudar, tá? Sempre vai ter live aqui. Eu vou fazer todo dia, porque eu gosto, tá? E vou entregar as lives e o rolê dos conselhos também, eu prometo, tá? Que aí a gente já pode ir conversando. E é isso aí, pessoal. Espero muito, muito que você tenha gostado. Compartilhe aí com algum amigo seu. Se cada pessoa que estiver assistindo compartilhar com um amigo, vai ser muito bom. Vai ajudar muito, tá? Realmente porque, meu, eu passo o dia inteiro planejando esses conteúdos. Eu gravo muito. E eu quero saber também um feedback de vocês. Eu quero saber se realmente tá ajudando, se vocês realmente estão gostando, tá? Amo muito fazer isso e não vou parar de fazer. Vou continuar. Então, todos os dias vocês podem acreditar que eu vou ter uma foto, um vídeo ou uma live aqui no meu Instagram, tá? Parabéns pro Jeff também que ganhou aí uma consulta grátis comigo aqui ao vivo e não precisou gastar o dinheiro com o psicólogo. Isso é ótimo, ó. Pra você nunca dizer que eu nunca te dei nada, tá bom? E é isso aí, gente. Até a próxima, até amanhã, tá? Um beijinho pra vocês e uma ótima noite. Tchau. 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 Tchau.